Rapaziada, olha o que eu achei aqui. Como assim? Como assim? Como assim? Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Cris aqui mais uma vez para mais um videozinho de The Hunter Call of the Wild. E depois dos videos que eu fiz sobre os spots de búfalo d'água e leão, muita gente conseguiu pegar bons animais e ficaram me pedindo mais spots. Me pediram spots de onça, me pediram spots de veado vermelho, me pediram spots de búfalos aqui da savana africana, de Ruhonga. Então eu resolvi fazer o de búfalos africanos porque é um animal que eu gosto muito de caçar. Então eu vou falar para vocês mais ou menos os lugares legais para caçar búfalo. E vou tentar matar uns búfalos aí também com a .338, 7mm e com a arma nova, a Miller Calibre 10. Se eu conseguir matar algum búfalo legal com ela, eu vou ficar bem feliz. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo nossos próximos videos. Se você já é inscrito, já sabe né, voadora com o seu espé no like. Tamo junto rapaziada, bora lá. Então vamos falar agora sobre os spots. Para quem não sabe o que é um spot, é um lugar onde determinado tipo de animal costuma frequentar. Então sabendo da existência desse spot, sua caçada vai ser facilitada, entre aspas. Você vai ter uma chance a mais de achar um animal melhor nesse local. Na questão dos búfalos, vamos mostrar para vocês aqui locais que com certeza você vai achar animais bons e com mais frequência do que outros lugares. A famosa prainha rapaziada. Esse local aqui é muito legal para búfalo. Deixa eu ver a zona aqui é de javali, essa aqui é de búfalo. Tem outra zona que é por aqui, mas como eu matei muito búfalo esses tempos, abriu o mapa online e acabou sumindo, mas logo ela reaparece. Então se você passar aqui pela prainha no horário das 8 ao meio dia e meio, você tem muita chance de achar búfalos africanos dando um rolezão por aqui. Eles costumam ficar aqui ó, nessa parte, nessa parte aqui e aqui na própria prainha mesmo, que é onde essa água entra aqui pra dentro do mapa, eles costumam ficar por aqui. Então se você tem barraca, você pode pôr ela tanto aqui quanto aqui onde tá a minha. E eu tenho uma do lado de cá, essa aqui não é bem pra búfalo, eu uso pra pegar uns gnos que ficam aqui, mas funciona legal também. Outro local muito bom é esse local aqui, na parte da manhã também ó, esse horário, olha lá ó, das 8 e meia às 12 e meia né, ao meio dia e meio. Então tem muito búfalo, alguns vêm daqui e param no meio do mato que tem aqui, outros vêm desse lado e param nessa margem toda aqui ó, e ficam aqui de boa até meio dia e meio. Outro spot bom é esse lago aqui, pode passar que sempre tem búfalo por aqui, mas eu vou confessar que aqui eu nunca achei búfalo bom, mas tem búfalo sim. Pode ser que no meu mapa não tenha um bom, não sei, eu tenho um lendário te esperando. Nessa beirada do mapa aqui rapaziada, também costuma aparecer um ou outro búfalo, mas não é tão, tão forte quanto esses outros spots que eu tô mostrando. Mas dá uma passadinha por lá, pode ser que você ache algo bom. Mudando de local aqui, esse spot aqui é muito, mas muito bom, já achei dois lendários aqui. Eles ficam de manhã até mais ou menos às 11 horas e depois eles voltam a ter uma zona de alimentação aqui, deixa eu ver. Aqui ó, do meio dia e meio às 4 horas, que é o horário que isso aqui ferve de búfalo. Você pode pegar eles tanto daqui de longe como eu já ensinei no vídeo de tiros longos. Ou você pode vir e ficar aqui ó, na parte do mirante, porque o vento essa hora da tarde ele vai daqui pra cá. Então você ficando na cadeirinha aqui ó, é sossegado porque o vento não vai pros búfalos e não sente seu cheiro com facilidade e nem ouve em seu barulho. Então você fica ali e apareceu um bom, chapuleta ele, não apareceu chapuleta do mesmo jeito. Lembrando que eu tô passando spots, não necessariamente você vai achar diamantes lá, mas vai achar alguns búfos legais. E por último, outro spot que eu gosto muito de caçar é aqui ó, você dá TP nesse posto aqui e dá uma andada aqui ó, nesse círculo aqui ó. Aqui geralmente ó, não tá aparecendo nenhuma zona pra mim porque o jogo atualizou por causa das armas novas e eu perdi algumas zonas, não sei o porquê né, mas tudo bem. É, você pode dar um TP e andar por aqui na parte da manhã, das 5 da manhã mais ou menos até as 8 você vai achar búfalos por aqui. Inclusive foi aqui que eu achei um nível 7 albino, eu não sei se ele vai repetir no seu mapa aí, mas eu achei um nível 7 albino aqui bem bonito, gostei muito de pegar ele, dá uma passada aí que vale a pena. Então vamos pra caçada assim que eu for matando os animais, eu vou mostrando pra vocês que lugar que eu matei, qual arma eu usei e por aí vai, bora lá. Rapaziada, chegamos aqui no spot do mirante, vários búfalos aqui dando sopa ó, vamos pegar um que tá mais de lado. Já olhei meio por cima, não vi nenhum lendário então, pegando qualquer um aqui tá bom. Tirei com a 338, acertamos aquele ali, não sei se vai morrer, provavelmente não. Vamos, ui tem um mítico ali rapaz, vamos recarregar aqui. Ops, tá vindo pra cima de mim ele o danado, tem um mítico aqui ó. Não vi se acertou. É, não deu pra ver se acertou, se matou. Vamos ver. Todos correram, então vamos subir pra lá. Vamos ver se pelo menos um a gente matou. De qualquer forma eu vi que tava vindo uma búfala pra cima da gente aqui. Então já peguei aqui a 12. Ó, ela tá aqui perto já. A 12 não, a calibre 10 nova. Vamos tentar chapuletar ela, deixa ela vir. Corre. Ah, coloquei pra recarregar, são 3 tiros, não precisava recarregar. Fui juvenil agora. Beleza, matei com 3 tiros aqui porque é só uma fêmea, beleza? Nossa, o primeiro pegou no focinho dela, vamos aceitar aqui. Eu quero ver se um dos tiros que eu dei ali foi fatal. Como eu tava na cadeirinha, às vezes ele escureceu tão pouco que não dá pra perceber olhando só no mapa. Então eu quero olhar o tiro. Mas eu acho que realmente não foi bom tiro não. Aqui, ó, sanguinho de nada, nenhum órgão atingido. Rapaziada, eu subi aqui realmente e eu caguei em todos os disparos, mas não dá nada porque a intenção aqui é mostrar pra vocês o spot. Vocês viram que aqui tem bastante búfalo, né? Vou procurar em outro lugar agora e se eu achar búfalo eu volto pra mostrar pra vocês. Ih, galera, acho que eu vou ser jantado, hein? Ó, tinha um búfalo aqui, eu nem vi, mano. É um média. Beleza. Tirar um foi bom. Ai! Mal chifrado também foi boa. Ai, sai, sai daqui! Vai morrer, morreu na calibre 10, ó. Ela mata até rápido. Vou mostrar pra vocês... Deixa eu só ver se não tem mais. Vou mostrar pra vocês o local que ele me achou, né? Eu tava indo pra esse local aqui que eu falei pra vocês, ó, que é bom. Mas escutei o chamado e vim dar uma olhada. E o bichão já veio no meu pé, já. Puro verdinho, vamos aceitar. Agora eu não sei se ele tá avançando, ó. Não, não tá, não. Por enquanto tá de boa ali, ó. Ele ainda não me percebeu. Aí, ó. Volta aqui, danado. Já sei que você vai morrer. Ó, muito sangue, calibre 10. Tá fazendo um bom trabalho caçando búfalo, viu? Acho que eu vou usar mais essa arma aqui. Não é puxando o saco da empresa, não. Mas essa DLC veio que veio bonita, mano. Já caiu aqui, ó, com um tirambaço de balote. Vamos pegar ele. Tá aí, tudo verdinho. Vamos aceitar. Ó, então toda essa região aqui, ó. Você, ó, matei um búfalo aqui, um aqui. Então se você ficar andando nessa região, você vai, hora ou outra, trombar com um grupo de búfalo. Geralmente eles ficam um grupo aqui na parte da manhã. Eu achei isso aqui sozinho, mas é questão de um dia você acha um monte, um dia você acha pouco. É questão de caça, né? O jogo também não é uma receita de bolo. Cada dia acontece uma coisa diferente no mapa e é por isso que o jogo não enjoa. Rapaziada, ó, porque eu falo que não é uma receita de bolo, ó. Mesmo de manhã, não tá marcada a zona desses animais nesse local. Tá vendo aqui, ó, tá marcando a de javali. E marcando a de búfalo no meio-dia às quatro da tarde. Mesmo assim tem búfalo aqui. Ou seja, se você sabe de um spot bom, passe mesmo que não for o horário de costume dos animais aparecendo. Que pode ser que você dê sorte. Vamos tentar nesse aqui? Acertamos ele. Vamos ver se morre. Hoje eu tô bem ruim no estilo, cara. Hoje, Deus me livre. Ah, pelo jeito não vai morrer não. Mas já vamos engatilhar de novo aqui e mirar em outro. Esse aqui acertou também. E não desceu a vida do bicho. Hoje eu tô acertando só, só, só o que eu sei. Tem um mítico ali. Vamos errar ele também, né? Porque já que erramos tudo, errar mais um é lucro. Beleza, acertamos o mítico ali. Acho que agora todos vão fugir, né? Não deve ter ficado mais nenhum na reta. É, rapaziada, chegamos num do sangue aqui. Ó, órgão vital atingido e bastante sangue. Então acho que esse morreu. Vamos procurar. Tá morto aqui, ó. Achei que tinha errado, mas tá aqui, ó. Um dos búfalos mortinho. Ó, o mítico, rapaz. Eita, quase pegou no coração ali, hein? Tudo verdinho, ó. 352 metros. Um miticão mil grau do chifre brilhante. Vamos aceitar o danado. Aí, rapaziada, ó. Tava procurando pra ver se eu acertei os outros búfalos. Provavelmente o tiro foi horrível. Não achei sangue aqui, mas achei essa graminha. Quando eu peguei a graminha apareceu aqui, ó. Das 5h30 às 8h30. Por isso que eles estavam aqui, ó. Era uma zona que eu ainda não tinha descoberto. Então, sempre que você vê essas graminhas aqui mais juntas também, dá uma investigada nela. Que ela vai liberar mais uma zona, beleza? Aí, rapaziada, mais um spotzinho aqui, ó. Essa travessia entre esses dois pontos aqui, ó. Esse aqui que é um spot bom. Esse outro. A partir das 5h da manhã, os búfalos ficam dando um rolezão aqui. Ó, tem um aqui praticamente no meu pé. Vamos esperar pra ver se ele chega mais. Tem um coiote chato ali. Deixa eu passar aqui o meu redutor de caatinga. Voltar pra minha calibre 10. Deixa eu ver quantos metros esse búfalo tá da gente. 50 metros. Aí é GG. Acho que o segundo e o terceiro tiro eu errei ali, mas ele vai morrer. Vamos correr lá pegar ele. Ele me deu um dibraldo ali nervoso, velho. Tirei pra um lado, virou pro outro. Tirei pro outro, ele virou de novo. Falei, ah... Larga a mão, então. Orgon Vital atingi Jetsons. Só seguir a trilha agora. Tá chovendo. Vamos seguir rápido, né? Vai com a chuva, lava o sangue do bicho aqui, ó. Tá morto aqui na frente. Cara, essa calibre 10 tá matando muito rápido o búfalo, viu? Mesmo furando um pulmão só, tá o fino. Aí, ó. Um pulmão só e tá matando rápido. Vamos aceitar. Eu vou ficar na cadeirinha ali mais um pouquinho pra ver se aparece mais alguma coisa nessa travessia aqui. Se não aparecer, a gente vai pra outro spot, beleza? E, rapaziada, ó. Cheguei na cadeirinha e veio um... Um louco aqui atrás de mim. E ali, ó. Eu vi que tem mais uns búfalos dormindo, ó. Ou seja, aqui é um lugar muito bom pra você colar, ó. Um mítico. Nível 3. Um nível 2. Eu acho que se eu atirar daqui é que eles lá não escutam. Vamos testar. Beleza, esse aqui vai morrer. Deixa eu recarregar e dar uma olhada naqueles outros lá. Ó, continuam de boa, só que agora eles estão se deslocando. Mas estão de boa, tipo... Na questão de não correr, de não se assustar, a distância tava boa. Então aqui é um lugar que passa muito búfalo. Ah, é. Tô falando de passar búfalo. Olha o que tem passando aqui, ó. A 170 metros. Já vamos colocar a nossa 338 pra cantar. Cadê? Meu Deus, perdi o búfalo de vista. Aí é um caçador. Cadê ele? Não é esse aqui, né? Aqui já é outro, ó. Era um nível 6. Ah, tá aqui, ó. O nível 6 tá aqui. Aí, esse aqui vai morrer também. O nível 7 provavelmente vai correr pra longe, né? Ele não é bobo nem nada. Tem outro nível 2 lá longe que nem me escutou. Então, vamos pegar esse que morreu aqui perto. Cadê ele? Ixi, morreu na minha frente aqui, ó. Tá aqui, morreu com dois tiros de calibre 10. Fino do fino. O nível 7 voltou, rapaz. Se ele voltou, a gente vai matar ele também. Tiro bom. Tiro bom. Vai cair também. Deixa eu só marcar ele aqui. Pra ficar mais fácil pra rastrear. Morre. Pode morrer, fica. 0.25 vai ficar correndo igual um zumbi. Pronto. Vamos selecionar aqui. Bora lá buscar. Então, vocês viram que aqui nessa travessia aqui, ó. A partir das 5 da manhã, um ótimo local. Beleza? Vamos pegar eles lá e partir pra outro. Rapaziada, olha o que eu achei aqui. Como assim, como assim, como assim? Você tá doido, rapaz. Olha o que tinha aqui. Lendáriozinho moscando na minha frente. E tem um leão aqui também, rapaz. Como que eu vou descer daqui agora? Deus do céu. Deixa eu marcar onde eu vi o lendário ali. E eu acho que ele já morreu. Então, vamos descer aqui com a espingarda na mão. Pra dar aquela proteção marota. E vamos correr ali nesse lendário. Você tá doido. Tomara que eu tenha acertado o tiro. Eu acho que sim, né? Deu a impressão que a vida dele caiu rápido. Depois eu não consegui mais ver. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando já, hein? Tá morto aqui, ó. Agora é a hora da verdade. Dar ouro ou diamante? Ouro ou diamante ou prata, né? Vai que eu caguei no tiro. Ui! Diamante, rapaziada! Diamantoso! Pegou um pulmão só, cara. Olha o tamanho do danado. Vamos já dar aquele Taxiderm Nelson. Vamos aceitar aqui. Olha, rapaz. Aquele printoso de lei. Olha o traseirão do bicho bundona gorda. Não é tão chifrudo, não. Mas deu um diamantão, né, mano? Se é diamante, tá valendo. Vamos aceitar ele aqui. Cê tá doido! Aí, galera. Agora eu vou sentar na beira desse lago aqui, ó. Que tem uma zona aqui. Dois das oito. A meio-dia, mais ou menos. Deixa eu ver qual que é a zona mesmo. É, ó. Das oito e meia a meio-dia e meia. Então eu vou sentar no lago aqui. E ver se a gente encontra alguma coisa boa pra cá também. Aí, rapaziada. Sentei aqui, ó. Já começou a descer uma galera já pro lago. Vamos só esperar eles passarem pra gente ver se tem coisa... Ó, tá um mítico, rapazes. Esperar eles descerem daí a gente tenta caçar eles. Como eu disse, esse lago aqui é muito bom pra caçar búfalo. Tem muito, muito mesmo. Tem mais búfalo chegando aqui por perto também, ó. Outro aqui, ó. Média. Outro muito difícil. Se você vier aqui na manhãzinha... Tô aqui mais ou menos nove da manhã... Você vai achar muita coisa. Eu acho que já passou mais de vinte búfalos aqui brincando. Ó, tudo descendo lá pro lago. Tem búfalo passando aqui por trás de mim também, ó. Tem um mítico aqui, ó. Eu acho que eu vou dar nele, rapaziada. Pertinho mesmo. Só pra ele ficar ligeiro, só. Vamos ver se os outros ouviram. Se ouviram, vão sumir correndo, ó. Ó lá. Agora começa a procissão deles. Tirei no mítico porque foi o maior que passou ali. O restante eu acho que não correu não, hein. O restante eu acho que continuou aqui pro meio do mato. Aí, tem um que me atacou aqui, ó. Pra cá, fia. Vou matar ela também. Sempre que você atira, abre o binóculo, dá uma olhada em volta. Vê se tem alguma coisa boa passando correndo, que se assustou com o teu tiro. Aqui tem umas cabras, ó. Provavelmente os búfalos ali correram pro outro lado, mas eu acho que eles não se assustaram, não. Vamos pegar a búfala aqui. Morreu na calibre 10. Tô virando muito fã dessa arma, cara. Sinceramente. Calibre 10 God. Vamos recarregar ela. E agora vamos procurar o mítico. Aqui. Difícil é achar a segunda marca. Achou a segunda marca. GG. Tá morto aqui, ó. Vamos pegar o danado. Morreu com a cabeça aqui no barranco. Eu acho que vai render uma fotinha legal. Vamos ver. Isso aqui. Beleza. Tirar aquela fotinha, né? Eu sou viciado em tirar foto desse jogo. Vamos pegar ele aqui, ó. 145 de troféu. Bonitex. Aceitou. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês aproveitem os spots que eu mostrei aqui. E como todos os vídeos de spots que eu tô fazendo, eu tô deixando um mapa na descrição. É só clicar no link, o primeiro link ali e baixar ele pra te auxiliar aí na sua caçada. Nesse mapa eu deixo circulados os spots bons. Deixo marcados os horários que você pode caçar que vai dar bom também. E deixo o símbolozinho do diamante nos spots que eu já encontrei diamante. Não quer dizer que no seu mapa vai ter diamante, mas eu já encontrei. Então você sabe que ali é possível de ter diamante. É bom você dar uma caçada por ali. Se não tiver diamante, caça do mesmo jeito. Se divirta do mesmo jeito. E aproveite o jogo do mesmo jeito. Diamante é consequência. Eu quero que vocês aprendam os locais que tem os búfalos pra você fazer uma boa caçada. O diamante vai ser só uma consequência da sua boa caçada, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu likeão. Ative o sininho. E se você já é inscrito, não sei por que ainda não deu a voadora com os dois pés no like, hein? Ajuda nós aí. No mais é isso. Até o próximo. Valeu. Falou. Tchau, tchau.